Atenção Massa Atleticana, começa agora o programa Mais preto e branco do Brasil Como eu gostava só das figurinhas do Atlético Eu queria ter algo a mais Que não fosse somente um álbum com uma página E aí eu comecei a colecionar Recortes do Atlético A torcida do Atlético Ela é impressionante A gente viaja o Brasil inteiro, a gente vê torcidas Mas poucas são apaixonadas com a do Atlético Poucas incendeiam O estádio Como a do Atlético, é uma torcida bem interessante Olha, será que eu ia me dar bem de modelo? Acho que eu ia passar fome se eu fosse modelo Não, não tá chique, tá bonito Não, acho que tem algumas fotos lá legais, né? O gol do Bolanhos O primeiro do Grêmio na Copa do Brasil Contra o Atlético Paranaense, também marcado por ele Tentativa de fora do Casares Por cobertura Gol Adiantado, veja o que ele fez Do campo dele Casares Golaço, golaço, golaço Casares Um gol antológico aqui na Arena do Grêmio É de berço, tá na paixão Tá na pele O Galo é... A gente... Exato A gente respira o Galo O Galo é quase tudo na vida da gente Acima do Galo, só a família da gente É paixão, é só quem sabe Só quem é pra saber, velho Eu amo o Galo O Galo é a minha paixão desde criança Isso aí vem de sangue mesmo E pra mim é só alegria torcer pro Galo O Galo é o time do amor É o time de tradição É um time de alegria De vitórias, de lutas e conquistas Galo é vida Galo é modo de vida Escolhemos ser Galo pra sempre Então até morrer agora é Galo Tem outra não É Galo na cabeça Galo na veia Gando Galo 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 Se inscreva no canal 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 E aí galera, vamos fazer o galo na veia? Você pode escolher o galo na veia Você pode escolher o galo na veia Galo na veia? Galo na veia galera, é fácil demais Aqui, a gente vai fazer o galo na veia? É rapidinho, é rapidinho, é rapidinho TV Galo Premier, volta já já A gente não consegue ver o galo na veia na veia, é rapidinho Galo na veia, é rapidinho, é só o galo na veia e a gente não consegue entender É só quem é atleticano que entende Tá na veia, tá no sangue, tá no DNA, tá na alma, tá no coração É um amor que a gente não explica, que a gente não mede E o galo é... move mesmo, né? Então, não tem como não levar o galo no peito, no coração, no sangue. Qual que é o nome do bebê? João Vinícius. Qual a idade? Três meses. Aff, meu marido é todo uniformizado, o dia em todo. Já é atleticano, já nasceu atleticano. É a primeira vez que eu venho aqui. Nossa, eu tô super empolgada, que é imenso. Meus jogadores de perto, assim, incríveis. Como é que é a emoção do pai que traz as crianças, traz os filhos, dá pra conhecer a cidade do galo, pra viver esse universo todo, o alvinegro? É emocionante. O João tá fazendo oito anos agora em novembro e a gente tá dando esse presente de aniversário pra ele. Muito feliz, muito feliz de estar aqui e honrado de ser atleticano. Seguinte, você tá aqui e tira a foto. E quantas fotos você já tirou aqui? Mais de umas 300. E com muita satisfação estar aqui nesse... É porque a gente fica até sem palavras, né? Porque a gente trazer o meu filho, que eu trouxe, e saber que a gente já nasceu com o galo na veia mesmo. Eu, meu filho, minha esposa, minha mãe, que é apaixonada com o galo. Vai fazer o que com essas fotos? Ah, vou mandar pra Matuzinho inteiro, pra o pessoal ver que eu estive aqui. Matuzinho é uma cidade, né? Pra quem não sabe, perde a barriga. Quanto quilômetros? Ah, 40 quilômetros. Então você vai fazer o maior sucesso? Ah, já vou colocar na rede, já. O que é um atleta que eu ensina pra você? Ah, tudo. Paixão. Não é uma coisa que você aprende, é uma coisa que você sente. Nós somos o Tudo Atlético Mineiro. Jogamos com uma raça e amor, gibramos com alegria na zinória. Tudo Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Vencer, 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 esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas, com cenário esportivo mundial. Cobre Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Cobre Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Viva o galo! Eu tenho que só agradecer que eu realizei meu sonho e quero tirar uma foto com o Robinho. Tirou? Tirei, tirei. Tô muito feliz. Valeu, GNV. Galera, vamos ser galo na V que compensa. E ó, pra você conhecer o jogador também. Aproveita, né? Aproveita. Obrigada, galo na V. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Galo, galo! Galo, galo! Já vim muitas vezes aqui no Independência fazer cobertura pela Rádio Gaúcha. Dos jogos da dupla Grenal. E eu considero um excelente lugar pra gente trabalhar. O Gaúcho, quando vê a torcida do Galo aqui, como é que olha? Primeira vez que eu tive contato com a torcida do Atlético foi na primeira transmissão que eu fiz aqui em Belo Horizonte, em 2008, no Mineirão. E eu fiquei muito surpreso, me chamou a atenção como o barulho da torcida do Atlético, que já é alto, ecoava no Mineirão, na cobertura e fazia com que a torcida jogasse junto com o time. E aqui no Independência ocorre da mesma forma, mas por um sistema diferente. Não é por ecoar na cobertura, mas sim porque a torcida fica muito perto. Então não tem a menor dúvida que no Independência o Atlético joga mesmo com o 12º jogador. Ah, é uma torcida de outro mundo. Acho que os jogadores do Galo falavam isso também, né? É uma torcida diferente, é uma torcida muito apaixonada. Acho que sofreu muito, né? Em vários momentos. E ver o time ser campeão várias vezes nas últimos anos, assim, deu uma força muito grande. Então é uma torcida muito apaixonada. É diferente e a gente não tá acostumado em alguns lugares, assim, ver uma torcida tão apaixonada como a do Galo. A gente que fica de rádio, fica com fone de ouvido, às vezes a gente tem que aumentar muito o volume ali pra conseguir ouvir o que o narrador tá dizendo pra gente. Porque a torcida do Galo faz um barulho impressionante. A torcida do Atlético, ela é impressionante. A gente viaja o Brasil inteiro, a gente vê torcidas, mas poucas são apaixonadas como a do Atlético, poucas incendeiam o estádio como a do Atlético. É uma torcida bem interessante. É a segunda vez que eu venho no Estádio Independência. O estádio tem uma estrutura muito boa para os profissionais de imprensa. Sempre foi muito bem recebido aqui. E a torcida, como é que é cobrir o Galo, um time do tamanho do Galo? Como é que é isso? Complica um pouquinho, vira esse caldeirão aí? É, no meu caso eu venho como adversário do Galo, né? Então, claro que a torcida pesa um pouco. A gente sabe que é diferente, né? Tanto é que sempre quando tem uma entrevista coletiva que antecede um jogo contra o Atlético Mineiro, a gente conversa com os jogadores, com os treinadores dos times lá de Santa Catarina, ele sempre ressalta a dificuldade que é jogar aqui no outro, porque realmente é a pressão, A torcida joga junto, é realmente o décimo segundo jogador, então realmente é algo diferente que joga a favor do Atlético Mineiro. Aqui tem um caldeirão, o chamado caldeirão, realmente o torcedor joga junto com a equipe e a gente nota isso, a torcida do Atlético Mineiro, que é muito empolgante, muito forte também. Então, para a gente trabalhar num jogo como esse, com bastante torcida, um caldeirão assim é muito legal. Trabalhar com o estado vazio nunca é legal, você ter torcida, participação do torcedor, cantando, isso aí é muito legal. A gente acompanha todos os jogos do Figueirense em todo o país, essa é a terceira vez que eu venho aqui, o Independência, confesso que é uma atmosfera diferente da maior parte dos estádios que a gente frequenta. A torcida do Galo é uma torcida que realmente faz barulho, faz a diferença, durante a semana quando a gente vem jogar aqui com o Galo, já sabe que é um jogo realmente que você vai ter que tentar vencer a grandiosidade do Atlético dentro de campo e também nas arquibancadas que é uma torcida que faz diferença. A partir das 10 horas da manhã já tinha Atleticana aqui, a gente que é do Rio de Janeiro tem uma visão dessa massa do Atlético Mineiro, a torcida aqui é sempre presente, sempre acreditando e como eu falei, a partir das 10 horas já tinha torcedor do Galo, é uma coisa impressionante e agora se você pegar o entorno do Mineirão aqui, realmente está lotado de atleticano e sempre presente nos estádios. É impressionante, em tudo quanto é lugar, quando o Galo jogar no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, é também a mesma coisa, torcedores do Galo vão, presenciam o time do Galo, vão apoiar a qualquer custo, eu acho incrível, interessantíssimo, pra mim do Sudeste do Brasil, fora o meu time de coração que é do Rio de Janeiro, eu gosto muito da torcida do Galo. Galo e eu aceita o outro mundo todo, geração e a geração, sentimento no nosso sênão ao mundo inteiro, na� miteinander do Mar inteiro,ишь na geração ao número inteiro, do Glória do Valderão, eternidade do B entramento, μας e no outro povo se serevoll, nos todos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto